Você com bafo de maconha e eu com bafo de cigarro Eu fui pra te mostrar o ventre, mas você preferiu o barro As diferenças são grandes, mas isso não vai me fazer Achar que estamos distantes ou desistir de você Nós somos diferentes demais, isso é bom, me faz aprender pra caralho A gente se completa de um jeito bonito, tipo bebê derrubário em 94 É você que me deixa panguado, todo apaixonado, quando conversamos no bar É você que estimula o meu rabo e me faz trago assado, mesmo sem cozinhar Que enriquece o debate e coloca a galera pra pensar Encaro o combate com os velhos covardes que tentam te silenciar Nós somos diferentes demais, isso é bom, me faz aprender pra caralho A gente se completa de um jeito bonito, tipo bebê derrubário em 94 E hoje eu venho suas paradas, você rindo as minhas piadas E a inveja da galera, acabou que não deu em nada Não deu em nada E hoje você escolhe filmes, eu a trilha sonora A gente vai do inferno, escuta quando você tá fora E os gatos não vieram reclamar, nós somos diferentes demais Isso é bom, me faz aprender pra caralho A gente se completa de um jeito bonito, tipo bebê derrubário Tipo bebê derrubário Tipo bebê derrubário em 94 Tipo bebê derrubário em 94